E hoje falo de Bad Boy Le Parfum O garoto virou homem A versão mais madura de um perfume muito controverso Quer saber mais? Fica aqui! Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal Aqui a gente fala de perfumaria fina E trago pra vocês hoje a nova versão de um perfume que já foi muito controverso Um perfume que veio pra ser rebelde, ousado, pra fazer parceria com o Good Girl Mas não conseguiu isso do jeitinho que todo mundo esperava E foi um perfume muito morno, muito tranquilo Mas nessa nova versão ele vem com uma nova proposta muito mais equilibrada, sensual E acertando ali algumas arestas que foram deixadas meio esquisitas na versão passada E vamos falar bastante dele agora Mas antes pessoal, não se esqueça aqui de deixar o like, se inscrever no canal E me seguir também nas redes sociais, né? Que tem lá Felipe Leal Perfumes Que você vai ficar sabendo bastante coisa desse conteúdo Resenhas escritas, antecipações do meu dia-a-dia E vídeos assim bem editados e bem exóticos lá Me segue que você vai ter bastante conteúdo interessante e diferente do que tem por aqui E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de perfumes envolventes Porque agora a coisa mudou bastante E pessoal, quero agradecer em primeiro lugar a World Free Vou deixar aqui o site deles Que foi a empresa que me forneceu essa fragrância pra gente falar dela O World Free é uma empresa de mais de 20 anos no mercado 18 lojas no Rio de Janeiro, muito antiga E que dá essa moral pra gente trazer aqui sempre novidade pra vocês Então se você quer comprar de um lugar sério Que importa diretamente dos fornecedores oficiais Que vai entregar direitinho no tempo E muitas vezes por frete grátis ainda Você pode comprar na World Free E ainda deixo aqui pra vocês um cupom Que é o FL10 Que já te dá 10% de desconto E você ainda ajuda o canal, né cara? Ajuda a gente aqui que a gente precisa de vez em quando Então confere lá As regras foram feitas para ser quebradas Esse é o lema de Bad Boy Le Parfum O garoto virou homem, como eu falei E agora você tem uma fragrância muito mais equilibrada Com seu toque de sensualidade E uma nota bem ousada na saída Que deu uma cara diferente E deixou a fragrância agora uma fragrância mais madura Vamos dizer que aquela fragrância era pro filho E agora é pro pai Isso sou eu que tô dizendo Mas pelo menos agora nós temos uma fragrância Que vai chamar mais a atenção E vai cumprir com essa promessa de sensualidade De algo mais sedutor Bad Boy Le Parfum é um aromático amadeirado Nas notas de saída temos Cânhamo ou Cannabis Satira Pomelo ou Grapefruit Já no seu corpo Pimenta Preta e Gerânio E na sua base Couro e Vetiver Já nessa saída você tem uma explosão De muitas notas Você sente um pouco desse lado apimentado Do lado do couro Que já vinha quebraçando nessa saída Sai um certo teor resinoso Que remete ao seu perfume anterior Que é a nota de cacau Não aparece aqui nessa pirâmide a nota de cacau Mas nessa saída uma sensação A cor assada Resinosa Levemente cremosa Traz uma sensação muito próxima da saída anterior E aquilo que eu falo gente Perfume flanque Perfume que sai de um perfume original Tem que ter alguma coisa do anterior E essa combinação agora me lembra um pouco a saída Que é a melhor parte da outra fragrância Só que rapidamente Já passando alguns minutinhos Essa nota cítrica se destaca bastante Que diferente do perfume oriental Aqui é um pomelo Ou um grapefruit Que traz já um dulçor cítrico Que fica bem evidente E segundos depois Uns 10 segundos depois Após esse borrifar Essa explosão de muitas notas Ele começa a aparecer Esse dulçor que mescla Com esse lado aqui Que remete a uma fava tonca Um cacau Que não é mencionado Mas traz um dulçor cremoso Que se destaca com o dulçor cítrico O pomelo Muitas vezes quando você vê pomelo É uma variação do grapefruit Aquela laranja avermelhada Que você vê bastante O pomelo pode vir no formato de pera Ou no formato de laranja Mas normalmente ele é grandão Ele é diferente Bonito E sempre com aquele interior avermelhado É um cítrico que normalmente Vem mais amargo O grapefruit é um cítrico amargo Mas aqui eu sinto um cítrico adocicado Que pode ser por essa influência De uma possível fava tonca Que já sai aqui Mas isso fica bem claro Aos poucos essa nota de couro Já nesse início mesmo Vai descendo Por ser uma nota de base Uma nota mais pesada Ela explode na saída Mas ela já vai ficando Mais rente a pele nesse início Destacando as notas mais suaves E aí que o perfume Começa a ganhar uma personalidade E algo diferente Porque enquanto aquele pomelo Começa a se destacar Ele começa a trazer um toque Aromático verde de fundo Que é o câniamo Que é a mesma coisa ali Pelo menos nos meus estudos Ele é a mesma coisa da cannabis ali Tem alguma influência Desse lado verde da cannabis Que é né Não tem cheiro de maconha Gente Ela traz um herbal assim Amargo Que chega a ser levemente idólico Trazendo algo mais exótico Para essa fragrância Muito interessante Quer dizer Você fica aqui com o lado Levemente cremoso Mas já perdendo força Principalmente cítrico E aromático Desse lado do câniamo Eu tenho uma fragrância aqui Chamada Boa 1920 Que é uma fragrância de nicho Aqui que tem na nota de câniamo De cannabis Assim o destaque Ela está na saída No meio E no final Então eu pude até fazer Uma comparação Eu peguei essa fragrância Borrefei na minha pele Fiz uma comparação Mas é claro Lá você tem um destaque Muito maior para cannabis Então Mas serviu muito De orientação olfativa Para eu trazer aquela sensação E ver o que eu encontro aqui E ele influencia Muito bem nessa fragrância Porque traz um lado Mais verde Aromático E com essa sensação Também de frescor É um perfume Que não pesa na pele Porque Em vários momentos Da fragrância Você tem alguma nota Que está realçando Um frescor E aqui se faz Pelo grapefruit E por essa nota de câniamo Na outra fragrância Você tem essas duas notas Aqui não foi revelado Mas acho que é a identidade Que liga essa fragrância anterior Uma saída espetacular Gente É Novamente É o melhor da fragrância São os primeiros 40 minutos Uma hora Ele continua com essa característica Só que agora Mais equilibrado E mais bem distribuído Com a sua evolução Já num segundo momento Você começa a perder Aquele lado Levemente resinoso E cítrico E começa a dar espaço Para a pimenta preta A pimenta vai trazer Características aqui Especiadas Frescas Dando também Um lado mais Intenso Aqui para esse meio Com a nota de gerânio Daqui para frente Eu tenho variações Dessas notas Que vão me trazer Características diferentes Você começa a ter Um destaque maior Para esse gerânio Com essa nota de pimenta Então ele vai ficar Mais seco Um pouquinho mais polvoroso O floral aqui Do gerânio Não fica tão evidente O gerânio É muito utilizado Na perfumaria masculina Que é um floral Um pouquinho mais cinzento E ele começa a trazer Junto agora Vamos lá Perdi um pouco Aquele dulçor Aquele Aquele primeira meia hora 40 minutos Mas agora O cânhamo continua Dando esse realço Com a pimenta no frescor Esse leve lado aromático Só que O gerânio Deixa mais esfumaçado E me parece aqui Que começa a vir também Um pouco da influência Do vetiver Que o vetiver Para mim Não deixa a fragrância Muito amadeirada Mas deixa a fragrância Mais esfumaçada Realçando Junto com o gerânio Essa sensação Esfumaçada De mistério Então o corpo da fragrância Se traduz em Energia E mistério Tirando um pouco Daquela sensualidade Do início Eu soltei um post no meu Instagram Vou deixar aqui passando para vocês Falando um pouco Que as pessoas erram O tema do texto Que eu fiz lá Sobre essa fragrância É que todo mundo erra Mas persistir no erro Que é o grande problema Bad Boy tradicional Vem fazer aquele casamento Com o Good Girl Uma fragrância Das mais vendidas Está no top 3 Do Brasil De vendas Assim há muitos anos E no mundo também Só que Good Girl Com certeza Ela dispensou o Bad Boy Porque ela achou ele Muito jovem Para ela Ela já é um mulherão E Good Girl Precisava de um homem Mesmo Com H maiúsculo Mas com aquele Toque versátil Sedutor Que você encontra Aqui em Bad Boy Le Parfum Agora você tem Uma fragrância Que parece que Houve uma dedicação maior Parece que As pessoas foram ouvidas E viram que aquela fragrância Foi feita às pressas Foi uma fragrância Feita Parece inacabada E agora você tem Início, meio e fim Principalmente do início Para o meio É um grande destaque Você consegue perceber Mais as notas Um equilíbrio Aqui Uma transferência De momentos do perfume Muito mais bem feita Parece que eles Sentiram o golpe E perceberam Não, calma aí Vamos fazer um negócio direito Tanto que a publicidade Dessa fragrância Segue a publicidade Da primeira Nitidamente foi feito Um investimento lá E esse investimento De repente não teve O retorno que queria Mas isso é bom Às vezes é bom Eles tomarem esse choque E perceberem que o público Não está de bobeira O público está atento E tem muita fragrância E competindo no mercado Se você não tentar trazer Algum tipo de inovação Você vai ficar para trás E aqui eles corrigiram Muito desses erros Já para o seu final Uma leve sensação Amadeirada Encouraçada Domina essa fragrância Ela continua Uma fragrância mais seca Para o final Essa nota de vetiver Não aparece muito Ela vem aqui mais Trazendo um lado Esfumaçado do gerânio Aqui misturando com ele Fica um amadeirado Bem suave Essa nota de couro Já para adiantar Nunca fica um couro Robusto Um couro Clássico Animálico É um couro Bem trabalhado Bem suave Que beira a camurça Não traz uma sensação Camursada Mas ele é tão macio Que me remete a isso Pode ser que tenha aqui Uma madeira de âmbar Como tem no perfume anterior Pode ser que tenha Uma fava tonka Aqui também de fundo Que não foi revelada Foi uma fragrância Foi uma pirâmide Bem simplificada Mas que traz Essas sensações Aqui Garantindo já Um fundo Levemente amadeirado Levemente encoraçado Nada muito Marcante Não inventaram a roda Não é uma fragrância Que veio mudar tudo Mas é uma fragrância Que respeita O nome Carolina Herrera Um nome Muito marcante E são perfumes De muita facilidade Trazendo pra mim Um grande destaque Pra nota de Cannabis Aqui Que traz aquela sensação Mesmo verde Amarga E levemente resinosa Eu acho que foi O ponto fora da curva Que eles acertaram E botaram nessa fragrância É um perfume Que tem uma projeção Mais ou menos De uma hora Com uma distância Bem elevada Depois ele fica Um pouquinho mais rente Na minha pele Nos testes que eu fiz Recentemente Durou em torno De 7, 8 horas Não foi um perfume Que ficou muito tempo Não é um perfume Bombástico Baladeiro Tá É um perfume Que veio manter Pra mim O que eu falo Na resenha anterior Que eu vou deixar Aqui pra vocês É um perfume Que manteve a ideia De algo um pouquinho Mais intimista Sedutor Pra encontros Só que agora Um pouco mais maduro Que o cara Com certeza Acima dos 30 anos Vão utilizar essa fragrância E vão gostar bastante Então Pontos positivos Pra esse carinha aqui Então meus amigos Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais essa resenha Que é comprar Com segurança Confiança Originalidade Vou deixar aqui Mais uma vez Falando da World Free Tá Pelo site E pelo cupom FL10 Você consegue comprar Com 10% de desconto E ainda ajuda o canal Porque são eles Se não fosse por eles Metade das fragrâncias Que eu trago aqui Não aconteceria Isso não estaria acontecendo Não se esqueça De deixar aqui Também o like Se inscrever no canal E me seguir Nas redes sociais Vou deixar mais vídeos Aqui Inclusive do tradicional Se vocês quiserem ver Até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau tchau